Muito boa tarde a todos. Estamos dando início à nossa reunião da comissão que trata sobre mobilidade urbana e como temos coro suficiente para tal, já iniciamos nosso trabalho, os demais estão chegando, já estão a caminho, enquanto isso já damos início aos trabalhos. Inicialmente gostaria de perguntar se todos leram a última ata, se lida a última ata consequentemente todos leram, nós já vamos para a votação. Os contrários de aprovação da última ata, os contrários de manifesto favoráveis permanecem como estão. Aprovado por unanimidade. Não vou chamar ninguém a DOC para secretariar, então eu vou fazer a mesma leitura para otimizar os trabalhos. Memorando o 7 e 9, 10 de abril de 2022, Secretaria-Geral, informamos que, através deste, que a vereadora a senhora Giovana Vitor Mondardo estará ausente na reunião da comissão temporária sobre o projeto ciclovia do município de Criciúma, realizar-se nesta segunda-feira, dia 11 de 4 de 2022. A ausência é justificada, conforme o artigo 185, letra D, do regimento interno desta casa, até se os abertos, Giovanni, Marcelino, Leandro, assessor parlamentar. Então, ela não vai estar presente. Decreto Legislativo 4 de 2022. Convoca o terceiro suplente Antônio Coro do Valdir Oliveira, Roseli de Luca Pisoulo, presidente da Câmara Municipal de Criciúma, no uso de suas atribuições legais. E nos termos do artigo 22 da Lei Orgânica Municipal, em inciso 2 do artigo 87, combinado com o inciso 4 do artigo 90 do regimento interno, baixa o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º, fica convocado a terceiro suplente do PSDB, Sr. Antônio Coro de Oliveira, para ocupar a vaga do vereador Laleu da Silveira, investido em cargo comissionado da Prefeitura Municipal de Criciúma, através do decreto SG nº 608-2022, de 1 de abril de 2022, tendo vista os declínios do 1º e 2º suplentes, Srs. João Batista Belor e Luiz Manuel Alexandre Neto, respectivamente. Artigo 2º, este decreto legislativo entra em vigor a partir da nossa publicação, Câmara Municipal de Criciúma, 1º de abril de 2022, vereadora-presidente Roseli de Luca Pisoulo, Ângela Maria de Souza Fontanella, diretora-geral. Então, em decorrência dessa situação, o Antônio passa a fazer parte, integrante também aqui, que deverá ser indicado pelo PSDB nos próximos dias. Não necessariamente ocorre a substituição, mas precisa ser indicado pelo PSDB. Então, leve ao partido a sua indicação, substituindo também para essa comissão o vereador Laleu, que deixa de estar conosco, assumindo a Secretaria de Saúde. Da mesma forma, comunico também ao vereador Miguel Pierini que o PP deverá indicar um só membro. Os demais membros poderão participar só por participar, mas efetivamente, legítimo da comissão é um membro só por partido. Então, o PP deverá fazer a indicação para participar da respectiva comissão. Ok? Então, claro, pode falar sim. Na verdade, o ator de estragão pode ser presoente. Sim, sim. É que, na realidade, como eu acabei sendo um proponente da comissão, então, automaticamente, eu sou obrigado a participar. Então, há necessidade, só que o partido precisa fazer essa manifestação por escrito. Então, aí, como o senhor é o líder da bancada, automaticamente é o que acaba fazendo também a nossa indicação. Ok? Bom, isso só hoje a gente vai dar sequência da forma que está e aguardando a presença dos outros para a gente dar o encaminhamento. Bom, nós tivemos aqui duas reuniões importantes. Uma com relação à Unesc, onde ela apresentou todo o projeto que ela possui de implantação de mobilidade urbana junto à Avenida Centenário. E foi encaminhado semana passada, ou na outra semana, a pedido da vereadora Giovanna, que também é secretária, um encaminhamento para a Unesc, falando sobre a questão dos gargalos, etc., de fazer algumas adaptações. E isso foi encaminhado. Então, não foi retornado ainda. Nós não tivemos reuniões semana passada. E também, na anterior, foi apresentado através da prefeitura. Boa tarde, senhor relator. A prefeitura veio aqui falar um pouquinho sobre a mobilidade urbana e dentro dela inserida a ciclovia. E a gente ouviu, participou. Então, sabe o resultado daquela conversa. O que, na realidade, achávamos que deveria ter trazido para nós. Todo o projeto de mobilidade acabou não trazendo a contento. Acho que nós, sim, deveríamos, no momento oportuno, convocá-los novamente, a fim de que tragam, de fato, o projeto de mobilidade. E não há os números apenas falando sobre que 68 quilômetros é o ideal, etc. Nós temos que conhecer o plano de mobilidade. E aí, contemplando os Fomplata 1 e 2, eu acho que é fundamental que isso aconteça. E aí, oportunamente, a gente pode. No entanto, o que eu gostaria, neste momento, é que a gente desse alguns encaminhamentos. Por isso essa convocação para hoje. E aí eu gostaria também de contar com o vereador Juarez, especialmente, porque ele está no meio desse processo todo de bicicleta, de ciclismo. Boa tarde, vereador. E aí, por quê? Porque a gente gostaria de ouvir exatamente a comunidade. aqueles que utilizam desse transporte, aqueles que utilizam para o esporte, que utilizam para o lazer, que utilizam para esse desbloqueamento. Então, eu gostaria de convocar a cidade. E aí, o vereador Juarez, o senhor que participa dessa, eu gostaria que o senhor me indicasse alguém que a gente poderia ouvir falar sobre as dificuldades, os gargalos, todos os problemas que encontram em relação a essa situação. Qual a palavra, vereador? Boa tarde a todos. Eu acho que fica bem tranquilo. Tem alguns grupos que eu conheço na cidade que se movimentam nessa questão da bicicleta, do ciclismo. Então, o que eu posso fazer? Posso passar, de repente, o contato dos administradores para o presidente e, assim, o presidente fazer o convite para que eles participem. E, logicamente, a grande maioria são trabalhadores. É um horário difícil de participação. A gente vai ter dificuldade em relação a isso, porque são pessoas que utilizam a bicicleta para esporte. Então, a gente vai ter essa dificuldade. Mas, vou passar o contato e o presidente faz os encaminhamentos. Não sei se o presidente, de repente, acha melhor que eu mesmo faça o contato. Não sei. E aí fica a critério do presidente. Questão de ordem, pô, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Jair? Deu. Não, é só dentro da ideia que o senhor colocou, a vossa excelência colocou para o vereador Juarez, com relação a essas pessoas que vão utilizar essa ciclovia. O vereador Juarez, de repente, deve ter algum tipo de associações montadas. De repente, o presidente, convocar o presidente dessas associações. Outra coisa, senhor presidente, também o departamento de trânsito do município, o Gustavo, para estar presente, até porque é responsabilidade dele também, do Gustavo. Gustavo, é Gustavo, o sobrenome não esqueci agora, senhor presidente. Ainda mais conhecido como Gordinho, Gustavo Gordo. Enfim. É Medeiros. Medeiros. Está bom, senhor presidente, era uma indicação aí, a pedido para o Gustavo. Do departamento de trânsito. Então, é isso. Acho que o vereador Juarez pode fazer o convite, se houver a necessidade de nós formalizarmos, nós poderemos fazer sem problema. Se houver alguma dificuldade, até para as pessoas poderem se justificar, talvez, porque tem uma atividade profissional, outra, a fim de não comprometer. Então, a gente pode estar formalizando esse convite, não é nenhuma convocação, isso aqui não é de inquérito, mas é um convite para poder participar e justificar através da Câmara. Eu acho que, se você, Juarez, se o senhor tiver a possibilidade de indicar os nomes e tudo mais, que a gente gostaria de ouvir. Eu acho que é importante a gente ter esse lado, até para a gente poder. E uma outra situação que eu queria também já trazer, o Gustavo Medeiros, é importante a DTT estar presente para ouvir, até para contrapor, se for o caso. Uma outra coisa, quando a gente falou em ciclovia, falou mobilidade urbana, no último item, a gente abre mobilidade como um todo. Era importante também a gente já programar para outra semana, se possível, além de ouvir essas pessoas semana que vem, na outra semana, falar um pouquinho com a DTT também, especialmente a Carol, para falar sobre o transporte coletivo, que é um outro tema inserido dentro dessa comissão, porque nós precisamos também discutir. A gente tem recebido inúmeros questionamentos, vereador Obadias, falando sobre linhas. Então, está aí um assunto que a gente pode estar trazendo e extrair dessa comissão alguns encaminhamentos nesse sentido. Pois não, vereador? Presidente, eu penso que seria importante a gente tratar também dos projetos. A execução das obras, elas são realizadas, mas não tem uma articulação, por exemplo, obras e DTT. Não conseguem, parece que não conversam, porque o que se pode ver é que tem umas obras realizadas aí no município. A obra manda fazer a estrada, pavimentar a estrada, mas esquece da questão do trânsito, sinalização, a questão também dos passeios públicos. Outra coisa muito importante, a gente vem fazendo hoje, por exemplo, queremos fazer a ciclovia. Temos que trabalhar com o que temos. Não se tem um projeto pensando para daqui 20, 30 anos. É sempre reagindo a uma situação, nunca colocando, dando um passo adiante. Sempre reagindo. Então, numa situação em que hoje a gente está vendo, percebendo um apelo a nível mundial, do transporte alternativo, acho que seria importante essa comissão tratar de projetos que possam enxergar a cidade daqui 30, 40, 50 anos. Porque senão a gente olha... Miguel, vereador, acho que está tendo um problema na questão do anel viário. É o que acontece. Existe uma falta de planejamento, sei lá o que acontece com o poder público, que acaba por trancar o desenvolvimento de algo tão importante como essa questão da mobilização. Acho que é bem importante trazer isso à tona. Vereador, um detalhe é que a Prefeitura esteve... Só um pouquinho... Antes, o vereador Zaire pediu a fala. Boa tarde, vereador. A Prefeitura esteve aqui presente e ela realmente informou que, em um período de 12 meses, ela estará realizando o plano de mobilidade urbana. Pasmem, Cristilma não tem isso. Cristilma tem uma grande coxa de retalhos que foram feitas, e foi dito isso pela Cátia, pelo próprio Colosse, que existe uma grande coxa de retalhos na cidade. Nós não possuímos, em Cristilma, um plano de mobilidade urbana. Então, eles nos falaram que isso já foi... Já houve licitações, e ela deve ocorrer uma outra licitação agora, até o final deste mês, encontrando a pessoa responsável para fazer o próprio plano de transporte, que deverá ser desenvolvido ao longo do tempo, onde estaria contemplado a própria ciclovia. Então, isso foi trazido... Só para a gente aproveitar esse parênteses da sua fala. Pode falar, Maneca. Depois, o vereador Zayde pretende falar. Tivemos agora, acho que um projeto, não sei se já veio para a Câmara, daquela redução da margem aqui da rodovia, que vai até a quarta linha, redução da faixa de domínio. Olha, como é que a gente vai pensar uma cidade para o futuro se vamos reduzir a faixa de domínio de uma rodovia importante quanto essa aí? Acho que é importante trazer à tona também. Muito bem. Vereador Zayde, fim de lhesa. Boa tarde a todos. Primeiro, quero me justificar, eu que causei o atraso do vereador Juarez também, e está tendo outras reuniões com o CICERP, enfim, outros fatos. Mas vou na mesma linha do vereador Manuel a respeito de que não se sabe dentro de que planejamento estratégico muitas ações no município acontecem. A gente não sabe onde é que está previsto isso e por quê. Então, surge uma obra e se acha bonito, se acha importante, se acha legal, e se bate palma. Mas não se percebe que essa mesma obra aconteceu dentro de um planejamento estratégico. Quer dizer, algo que alcance não a nossa geração, talvez a próxima, não nós vereadores, mas as próximas legislaturas. Então, eu quero fazer minhas as palavras do vereador Manuel, porque a gente precisa ter alguma antecipação. Então, o próprio projeto da ciclovia, que esta casa já defende há tantos anos, tantos debates que já fizemos, e tantas visitas, inclusive historias a pé, e consulta, equipes de ciclismo, enfim, a gente não sabe se esse projeto, que a gente discute, que a gente acha legal, que é favorável, está dentro de algum planejamento maior, maior, e que se futuramente essa mesma ciclovia pode trazer um problema para nós. Porque aí o cidadão vai se acostumar com aquela forma, e lá na frente se chega à conclusão de que a ciclovia devia ser por outro caminho, nunca por ali, e que nós erramos. Ora, erramos por quê? Porque não se sabe, vereador Miguel, em que planejamento estava esta ciclovia. Ninguém sabe. Eu acredito que nas empresas não se age dessa maneira. As coisas são vislumbradas e algumas coisas são possíveis hoje, algumas médio prazo e outras longo prazo. Então, quero fazer minhas as palavras do vereador Manuel, porque eu sinto essa carência, essa é uma pergunta importante desta comissão. Se nós finalizarmos os trabalhos com esse questionamento, acho que seria um ganho muito grande para esta comissão. Muito obrigado. Vereador Toninho. Boa tarde. Boa tarde a todos. Vou, seguindo a fala do vereador Jarez, eu acho muito interessante essa pauta, uma pauta a qual ela traz qualidade de vida também, qualidade de vida. Por que não a gente também, de repente, eu estava pensando aqui, por que nós não discutir, devido ao horário, que muitos, os interessados, são a comunidade também, a população, por que nós não discutir essa pauta, de repente, fazendo uma tarde, vereador, numa associação, e convocando o ciclista, as comunidades para acompanhar e debater essa ideia. Uma audiência pública? Uma audiência pública? Sim. Obrigado, vereador. Então, nós vamos dar alguns encaminhamentos. Primeiro, o seguinte, em vindo representantes de ciclistas, colocar nesses termos, talvez eu tenha alguns nomes. Primeiro, trazendo mais de uma pessoa para estar conversando sobre esse assunto, acho que é importante, mas eu gostaria, se possível, antecipar o nosso horário para que não fosse às 15 horas, e sim às 14 horas, como facilitador de debate. Porque daí as pessoas vêm, se apresentam, falta de cinco, dez minutinhos, a gente mal consegue conversar. Então, a primeira proposta de encaminhamento é que a nossa reunião, na segunda-feira, fosse realizada às 14 horas, e não às 15 horas. Mas hoje teve, não? Então, mas como nós já estamos definindo agora, a gente já faz... É, daí a gente pode fazer isso. Como o senhor também está aqui, a gente já define mais ou menos a questão. Algum óbice, alguma manifestação em contrário, os contratos se manifestam, os favoráveis permanentes como estão. Então, semana em defesa. 14 horas, aprovado por unanimidade. Primeiro ponto. Segundo ponto é o encaminhamento... Como é que é o nome da pessoa, Juarez, que a gente pode estar trazendo? Tem o John Bike, tem vários grupos. O John Bike é presidente de uma associação que trabalha com o ciclismo. E eu falei com o Guilherme aqui também e pedi para ele o contato de uns três representantes aí. Eu acho que uns quatro, três, quatro, já estaria perfeito para a gente fazer um debate bacana. Perfeito. Então, eu encaminho depois os nomes para o presidente e contato. Então, nós estaremos convidando quatro, preferencialmente de diferentes, associações, seria o ideal, para a gente estar ouvindo a todos, e também é trazer alguma pessoa que utiliza isso também como transporte, que é o maior propósito nosso, é trazer como transporte. Transporte alternativo, como bem falou o Maneca. Vamos à votação e esse encaminhamento. A aprovação é para que a gente realmente traga três ou quatro representantes dessas associações, além de incluir alguém que também utiliza esse transporte alternativo. Os contrários se manifestam, favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Ok. Esse encaminhamento também. Ok. Bom, foi solicitado aqui a ação de desenvolvimento do plano de mobilidade urbana, onde contempla também essa questão do plano de mobilidade, não é, vereador Zay? Acho que essa é a ideia principal. Então, nós podemos fazer o quê, vereador? Botar por escrito para o próprio município, apresentar para nós o plano de mobilidade, como se era o que não tem, que eles estão desenvolvendo, as datas em que serão realizadas a licitação, em relação... Isso é importante para nós? Eu acho que sim, né? Que é o primeiro passo para a gente, de fato, se envolver no processo. Ok? Então, vamos encaminhar, através de requerimento nessa comissão, ao município de Criciúma, a Prefeitura Municipal de Criciúma, que apresente para nós o plano de mobilidade urbana, que apresente a data em que será realizada a licitação para efeito de desenvolvimento do projeto do plano de mobilidade urbana, a contemplação da própria ciclovia, contemplando a própria ciclovia, e, na previsão deles, qual é o prazo de execução de uma obra como essa em relação ao plano. Ok? Sr. Presidente... Os contratos se manifestam, favoráveis permanecem como estão, aprovados por unanimidade. Sr. Presidente, só para dar o encaminhamento para a gente utilizar o nosso tema. Nós também estaremos convidando a DTT para falar conosco, na semana que vem, acompanhando o pessoal da ciclovia. Ok? Um representante vai falar sobre exatamente ouvindo ou apresentando o contraponto. encaminhado para a DTT, através do Gustavo Medeiros, a solicitação de um representante da DTT para essa conversa. Os contratos se manifestam, favoráveis permanecem como estão, aprovados por unanimidade. É só um técnico que vai vir aqui, especialmente uma pessoa técnica, para nos ajudar nesse sentido. O vereador Antônio Córdova, Córdova, é isso, não é? Córdova. O Torino da Figueira está propondo para a gente fazer uma audiência pública. Claro que a gente... Eu acho que é importante fazer, depois de ter todas as informações, para a gente utilizar toda a comunidade para estar fazendo os encaminhamentos. Eu acho isso muito oportuno. Talvez a gente não consiga estabelecer hoje uma data mais apropriada para isso. Mas, como encaminhamento, eu também gostaria de aprovar isso nessa comissão. Atendendo solicitação do vereador Toninho, está em votação a audiência pública a ser designada a data. Os contrários se manifestam, os favoráveis permanecem como estão, aprovado por unanimidade. Com a palavra, o vereador Jair Alexandre. Senhor presidente, posso estar aqui equivocado? Porque nós tivemos a primeira reunião dessa comissão, senhor presidente, com a Unesc, com os técnicos, engenheiros, arquitetos, que fizeram todo o mapeamento, o desenho da ciclovia. e eu acredito que eles, quando fizeram todo esse projeto, eles não pensaram na Criciúma de hoje. O vereador Zário e o Manuel Zen colocaram muito bem ele. Eu acredito que eles estão pensando na Criciúma para daqui a 30, 40 anos. E eu não tive a oportunidade, não estávamos aqui, o vereador Badia estávamos em Brasília, quando veio o pessoal da prefeitura. Eu não sei se essa pergunta também que o vereador Zário e o Manuel Zen fizeram, se eles fizeram para os técnicos. não é porque nós estamos tratando de um projeto aqui feito, é lógico que todo o nosso questionamento é válido, não é, senhor presidente? Mas nós estamos tratando de um projeto feito, não por leigos, projeto feito por arquiteto, engenheiro. Eu acho que essas pessoas, elas têm que responder para nós, vereador Zário. Se eles projetaram uma Criciúma de hoje, ou uma Criciúma para o futuro. Então, porque no dia que eles estiveram aqui, eu acho que ninguém fez essa pergunta para eles, para o pessoal da Unesc. E é uma pergunta válida, eu acho importantíssimo o que eles colocaram aqui. E os técnicos da prefeitura, eu não posso responder porque não estavam presentes aqui. Não sei se também foi questionado a eles a respeito desse projeto também. nesse sentido que eu coloco, senhor presidente. O vereador Zário quer... Quer uma parte? Ah, então. Ok. Não, só para colocar para o vereador Jair, vamos levar para outra situação, o binário da Santos Dumont. Existe alguma análise de que, só para fazer aqui uma dissecação do assunto, de que aquele viaduto poderia ser melhor utilizado pela comunidade em outro ponto da cidade, em outro gargalo, que aquele investimento, por exemplo, poderia ser feito na região do Hospital São José, que é, obviamente, um grande gargalo, ou na chegada da Unesc, que é, obviamente, um grande gargalo. E a pergunta que não quer calar, Criciúma é cortada para uma avenida fora a fora. Fora a fora. Existe algum ponto nessa avenida onde a cidade pode atravessar a pé com conforto, segurança e rapidez? Em toda avenida, não. E a travessia de carro é uma engenharia. Para você conseguir passar de um lado para o outro, quem faz isso? Acho que o vereador faz isso, sabe que é uma engenharia para chegar aqui. Para chegar onde a gente está sentado, agora é um teste de bom motorista. Mas, enfim, volta aquela reflexão do vereador Manuel. Quando nós aprovamos aquele grande financiamento, nós não aprovamos sabendo de que aquilo estava inserido num conjunto de prioridades e, por isso, tinha que ser ali. Eu acho que pecamos lá atrás e pudemos dar uma parada, ver se, opa, será que cada obra que está por vir lá na frente não vai ser questionada? Esse é o ponto que eu queria pegar. Obrigado, presidente. Então, dois esclarecimentos que eu gostaria de fazer ao vereador Jair. A prefeitura não tem um planejamento. O que a prefeitura fez em algumas ruas foi realmente fazer algumas faixas para ciclistas. Ela fez algumas faixas. e isso limitou, se não me falha a memória, a 27 quilômetros. Alguma coisa nesse sentido. A previsão é que, ao concluir toda a parte que pretendem que está dentro de um projeto, repito, não é um projeto do município, são projetos esparços, são projetos alternativos, que se chega ao número de 68 quilômetros, não me falha a memória, esses são os números. 68 quilômetros usando todos os pontos que foram realizados em algum tipo de obra, de estrada. Em nenhum momento está evoluindo as questões das ligações, que não se sabe ao certo se é a Avenida Centenária. Mas, a Unesc, o que ela fez? Ela fez uma atualização de um projeto de 2012, de autoria do município, de 2012, então ela concluiu isso no final do ano passado, uma atualização, que também trouxe alguns gargalos, conforme o vereador Zére está falando, que muitas vezes para os veículos já é um problema, imagina, para pedestre e ciclista, então alguns gargalos foram trazidos. Então, eu acho que a grande discussão, e especialmente dessa comissão, para o nosso bate-papo, para o nosso debate em si, é exatamente isso, é trazer para essa conversa nossa, a possibilidade de incluir uma ciclovia nos projetos, quanto tempo nós vamos fazer isso, e ao mesmo tempo também questionar a questão do transporte coletivo, quando é que nós vamos ter um plano que realmente vai poder ser colocado em prática. é verdade, quando a prefeitura esteve aqui, ela não trouxe para nós nessa reunião todo o trabalho em decorrência, toda a execução em decorrência do Fomplata, não trouxe, ele trouxe alguns números que apresentou, a rua tal, fizemos isso, a rua tal, nós planejamos através da rua tal fazer isso, foi o que nós tivemos aqui no Partido Futura. Então, essa evolução é o que a gente quer realmente fazer, porque ficou uma coisa muito amadora, vou usar o termo, ficou muito amadora a apresentação, na minha opinião. Nós queremos é algo concreto, é informação, o que foi feito, que mostra o desenho, foi feito disso, daquilo, sabe como vai funcionar? Exato, quando é que nós vamos fazer essas ligações? Eu acho que ficou muito esparço, é isso? Essas ligações são importantes, porque eu tenho uma rua, nós temos uma rua do seu fulano, do José das Coves lá, que ela liga nada a lugar nenhum, mas ela é só uma rua. Então, quando nós iremos atingir essa situação? Quando nós estaremos? Quando nós vamos utilizar a Avenida Centenário? Se é que a Avenida Centenário é realmente esse canal? Então, tudo isso tem que ser ainda evoluído e o que a gente quer com essa comissão é exatamente esse debate, para que, no final, a gente possa ter um relatório dizendo que a necessidade da população é essa, a prefeitura tem esse projeto, pode ser desenvolvido dessa forma, sabe? E contempla isso tudo. Por que eu falo transporte coletivo também aproveitando a discussão? Porque o número de queixas, o número de reclamações que nós estamos tendo, e aí os vereadores sabem quando, nas nossas sessões ordinárias, também é questionado, especialmente as questões das linhas. Então, isso tudo também nós temos que discutir, isso tudo é um momento que nós temos para debater. Independente das comissões permanentes que seguem o seu trabalho normal, isso aqui é uma comissão específica, é uma comissão onde nós podemos, no tempo determinado, com prazo de validade, apresentar um estudo daquilo que realmente precisa para a cidade. Essa é a ideia. É um trabalho bem específico. Por isso que, no começo, eu até falava, gente, vamos pegar um grupo de fazer transporte, outro grupo de fazer ciclovia, outro grupo falando sobre a mobilidade como um todo. Por isso que surgiu aquela ideia lá atrás. Porque daí nós focaríamos o trabalho e não ficaríamos lá dispersos. Mas, como naquele momento também não foi, não houve a concordância de todos, a gente optou em não insistir. Mas o projeto inicial era esse. Porque, com isso, dava otimização do trabalho. vamos fazer pesquisa, talvez uma audiência pública possa identificar, vereador Juarez, de fato, informações importantes para ser trazida e ser levada através do nosso relatório. A audiência é importante. A gente imaginava isso para frente, já com o vereador Toninho. Então, nós já aprovamos isso, só vamos estabelecer uma data para a gente poder encaminhar dessa forma. Entenderam, vereador? O vereador Paulo, quer falar? Boa tarde, presidente, boa tarde, nosso relator, todos os vereadores. Eu percebi, vereador Kaminsky, vereadores, que no dia que os técnicos do município vieram até essa casa apresentar alguns relatórios de vias, de ciclovia, que poderão ser executadas no município, parece que a Avenida Centenário, a ciclovia na Avenida Centenário não é prioridade. Exatamente. Então, precisamos estar de olho, porque eu acredito que se perguntar para 100 ciclistas, 99 ou 100, vai dizer que é importante ciclovia na Avenida Centenário. É uma ligação, é um eixo que liga, queira ou não queira, liga todos os cantos da cidade. E parece que o medo ainda é que ciclista vai tirar, a ciclovia vai tirar passageiros dos ônibus que fazem o transporte coletivo. Pelo que eu percebi, é isso. Então, eu acho que essa comissão é importante, a discussão é importante, a audiência pública vai ser importante, a participação da sociedade vai contribuir muito. Seria isso, presidente, minha fala. Obrigado. Vou aproveitar a fala do vereador e aí é uma discussão que nós também tivemos naquele dia, hoje a gente está com um grupo maior aqui. O vereador traz um assunto que é muito importante. A utilização do transporte alternativo acaba diminuindo o número de passageiros no transporte coletivo. Bom, nós temos que voltar o projeto originário do transporte coletivo, que é o intermunicipal. Quer dizer, é a revisão da própria rodoviária, da localização da rodoviária, é o transporte intermunicipal que poderia ser feito motivando inclusive muito mais a utilização. Olha, o projeto não era esse, originário? Era esse. Então, por que não darmos um start nisso? Por que não a gente também contribuir para que possa isso voltar a ser trazido para a pauta? Voltar a trazer isso para a discussão? Eu, particularmente, eu, particularmente, eu defendo muito a retirada da rodoviária do centro da cidade. Isso facilita a mobilização. Através de uma boa permuta, através da colocação de uma rodoviária num ponto estratégico, onde, inclusive, pode ser aproveitado pelos municípios da região, próximos. Criando, por exemplo, ampliando o transporte coletivo, especialmente o integrado. Por que não? porque nós não podemos estar provocando de novo esse debate, trazendo para essa discussão? Segundo a Cátia, e aí, numa reunião que tivemos, inclusive foi o Arleu que promoveu aquela reunião, e depois eu comentei com ela e com o Colosse, então, nós precisamos voltar a esse debate, voltar ao debate do transporte intermunicipal, ou integrado, ou integrado. Então, acho que está aí uma boa oportunidade também, como o senhor está falando agora, para ampliação desse trabalho, não é verdade, Osário? Também é engenheiro, sabe? Esse é o projeto original, que era o intermunicipal, não é? Pode pegar o microfone, Osário. Eu acho que também consta no projeto original como é que os vários sistemas se comunicam, que o pastor Jair lembrou bem. É dizer, será que em determinado trecho você pode largar a bicicleta e pegar o ônibus, que seria melhor do que continuar de bicicleta? Enfim, como que um sistema, você andando pela cidade a pé, caminhando, quando que tem ônibus à disposição, quando você pode fazer de bicicleta? O que é fato é que esta região central precisa de soluções de mobilidade e não pode ser nada feito por ideia pessoal, ou sugestão temporária? Senhor presidente, creio ser sumamente importante essa comissão, sua presidência à frente dessa comissão, o relator, todos nós, vereadores. Nós precisamos, então, senhor presidente, já que a informação que vocês trouxeram para nós, eu não participei, que a prefeitura, ela não tem um planejamento, ela não tem um projeto de planejamento com relação à mobilidade urbana. Quando a gente fala mobilidade urbana, a gente está falando de ciclovia, está falando de área para pedestre, aquelas faixas de pedestre, enfim, veículo, enfim, transporte, e, meu Deus, é impossível olhar para uma Criciúma, que tem quase 220 mil habitantes, é a capital do sul aqui, praticamente, não tem, e eu ainda estava brincando com o Zairo, por muitos anos aqui, dentro do Poder Executivo da Prefeitura, tem uma secretaria de planejamento. O que foi feito nessa secretaria de planejamento foi o que eles nunca fizeram, foi planejamento. Então, eu creio que nós, da comissão, senhor presidente, devemos exigir, não podemos aceitar esse tipo de comportamento que não tem um projeto com relação à mobilidade urbana no nosso município. E isso, a gente ficou, eu, particularmente, fiquei muito feliz aqui quando vi a Unesc passar a informação, todos nós, ciclovia, é um encantamento, é uma briga nossa, não é, Zairo? Com relação à ciclovia, mas é mais do que a ciclovia, é mobilidade urbana mesmo, é o movimento de todo ser aqui no município, não é? Então, senhor presidente, eu creio que a gente tem que convocar o setor da prefeitura e exigir que se, se não tem, que se mostre para nós o planejamento, até porque nós aprovamos na época o Fomplata lá, o vereador Zairo, o 1 e o 2, cara, se tinha uma ideia que tinha um planejamento, se discutia que se tinha uma ideia, vereador Zairo, um planejamento para o município, não é? Então, vereador Júlio Camense, presidente, vamos convocar esse pessoal e vamos nos exigir que se tenha um projeto futurístico para o nosso município, não é? Pensando em Criciúma, daqui a 30, 40, a 50 anos, como o vereador Zairo colocou muito bem, a nossa legislatura vai até 2024, a partir de 2025 que vai acontecer nesse município. Depois, enfim, então, senhor presidente, eu recebi essa informação sua com relação que nós recebemos aqui, então, vamos exigir da prefeitura esse projeto de mobilidade urbana do nosso município, até porque a gente vai ter o norte, agora a gente não tem nada, a gente está batendo como o senhor quis do início, o senhor foi muito inteligente quando o senhor quis separar, até porque vocês já estavam já estavam antevendo que não tinha projeto nenhum, então, é importante isso, que a gente possa fazer esse tipo de encaminhamento, senhor presidente. Beleza, finalizando com a palavra do vereador, relator. Sim, em 2019, se eu não me engano, outubro de 2019, o vereador Paulo Ferrares fez uma audiência pública no bairro Nossa Senhora da Salete para tratar sobre a questão da mobilidade urbana naquela região. A Via Rápida foi, ninguém era contra a construção da Via Rápida na nossa região, muito pelo contrário, ela trouxe desenvolvimento para aquela região, só que da forma que foi feita foi esquecido de contemplar com alguns acessos. Agora, penso eu que a próxima semana vai ser liberado, vai ser assinado da hora de serviço para fazer um viaduto ali que será, vai fazer a ligação entre os bairros e isso realmente vai ser muito bom. Não tinha, foi feito duas audiências, nós fizemos uma anterior à do vereador Paulo e depois foi feito pelo vereador Paulo lá na Nossa Senhora da Salete, junto com a Andréia Zomer. Eu estava conversando com a Andréia Zomer faz umas duas semanas, devido até a nossa comissão e porque tem chego muita reclamação porque aqueles encaminhamentos, vereador, até hoje só foi feito realmente o viaduto, mas tem o problema da Três Ribeirões que vai até o viaduto e depois tem que pegar as esquerdas e fazer a Rio Negrinho e vai até lá no campo do Sete por dentro do bairro, então a comunidade questiona se não tem possibilidade de dar sequência na Três Ribeirões e fazer mão dupla, então é um gargalo complicado ainda que talvez a nossa comissão pudesse fazer alguns encaminhamentos, então eu trago isso até porque eu já conversei com a Andréia para que de repente, sei lá, se a gente for fazer algo aqui a gente ia chamar a Andréia, chamar algum representante da própria Coméia Industrial ali que eles também são bem afetados, os moradores do bairro reclamam bastante porque agora passa caminhão pesado na Rio Negrinho e realmente é uma situação bem complicada, é uma situação que a gente poderia de repente fazer algum encaminhamento aqui pela nossa comissão. Perfeito. Vereador Badias quer falar? Não, não, já está contemplado. Gente, a senhora nós vamos, nós temos dois minutinhos para dar o nosso encaminhamento. Vereador, só para cumprimentar o que o vereador Jorias Jesus comentou, às vezes, vereador, até a presença nossa nesses locais fazer uma visita seria muito importante para conhecer um pouco melhor o que vem acontecendo lá. Então, a audiência pública a gente vai fazer não especificamente num bairro, que nós vamos fazer contemplando a cidade toda. Para isso, é importante a gente ter o máximo de informação possível justamente para apresentar para as comunidades. E é claro que a gente vai ter a presença da prefeitura, etc. Então, a princípio, nós temos já os encaminhamentos para as próximas duas semanas. na semana que vem a gente trata da ciclovia com essas pessoas e com a presença da DTT. Na outra semana, a gente espera trazer a DTT para cá junto com a ACTU para estar falando sobre o transporte coletivo. Perfeito? Acho que isso também é importante para que, depois, a gente possa dar outros encaminhamentos a partir dessas duas reuniões. Ok, vereadores? Não havendo mais nada a tratar, encerramos a nossa sessão de hoje da Comissão de Mobilidade Urbana. Muito obrigado a todos.